O dia que eu pensei que não ia chegar Fazendo sofrimento no meu coração Perdi a pessoa que eu amava em Ela era minha luz, minha inspiração Muito obrigado por te conhecer O que eu sou hoje é graças a você Ouvi os teus conselhos, contem meus segredos Hoje eu sei bem o que é querer O dia que eu pensei que não ia chegar Fazendo sofrimento no meu coração Perdi a pessoa que eu amava Ela era minha luz, minha inspiração Muito obrigado por te conhecer O que eu sou hoje é graças a você Ouvi os teus conselhos, contem meus segredos Hoje eu sei bem o que é perder O que é perder O que é perder O que é perder Porque as pessoas que vão Não irão voltar Somente nas lembranças Eu poderei encontrar Quando vi você partir Quando vi você partir Meu coração disparou Porque eu perdi Porque eu perdi a pessoa Que tanto me amou Com essa notícia Com essa notícia Com essa notícia E sentir sua solidão Em grande vazio Do meu coração Oração, lembro dos momentos em que você me dizia Que eu conquistar tudo aquilo que eu queria O que eu queria O que eu queria O que eu queria Muito obrigado por eu te conhecer O que eu sou hoje é graças a você Hoje eu sei bem o que é pra ver Muito obrigado por eu te conhecer O que eu sou hoje é graças a você Ouvi os teus fãs e eles contem meus segredos Hoje eu sei bem o que é pra ver Os versos que tinham algo e que amamos São os mesmos dedos que trazem algo que aprendemos a amar E por isso não devemos chorar o que foi chorar E sim aprender a dar o que foi Pois tudo que é nosso nunca será a nossa O que eu sou hoje é graças a você E se reunindo a nossa O que eu sou hoje é a nossa E se reunindo a nossa